Bom, o diabetes é uma doença sistêmica, né? Então, ela pode atingir todos os órgãos e ela acontece por causa de um problema relacionado ou à produção ou à ação da insulina. Então, quando a pessoa tem diabetes, ela não consegue controlar o sangue, a glicose do sangue e a glicose acaba ficando sempre alta e isso acaba trazendo consequências em diversos órgãos. Então, ela acaba sendo hoje a principal responsável por, por exemplo, cegueira, problemas renais, problemas cardíacos, amputações. Então, é uma doença que pode ter consequências graves no corpo inteiro. E esse dia, na verdade, ele quer justamente chamar atenção, né? Por isso foi instituído pelas Nações Unidas o Dia Internacional do Diabetes. Ele é comemorado no Brasil e em diversos outros países, justamente para chamar atenção, para promover a ação de conscientização sobre a importância da prevenção e educação em diabetes. Então, é um dia para chamar atenção sobre essa doença. Esse dia, ele tem como símbolo um círculo azul, né? Que em diversas culturas simboliza a visa, a mãe terra, a saúde, a união. Então, esse dia vem justamente para chamar atenção dessa doença que é tão importante e que tem como prevenção. Então, portanto, a gente conseguiria diminuir diversas complicações se as pessoas fizessem uma prevenção. Então, fossem ao médico, cuidassem mais da alimentação, cuidassem com o peso. Então, a gente tem diversas formas de prevenir, principalmente quando a gente está falando em diabetes tipo 2. Então, é um dia muito, muito importante. Eu acho que vale a pena todo mundo que nunca fez exame, por exemplo, de glicose, aproveitar que a gente está falando sobre isso. Esse mês inteiro vai ser falado sobre isso, para que façam exames. As pessoas que têm diabetes, procurem um médico para poder ter maiores orientações. O dia justamente serve para isso. Perfeito. Agora, claro, hereditária, quem tem na família alguém que tem a diabetes, tem a pretensão de ter a diabetes, pode ter também a diabetes. Agora, existem, quais são os sintomas, como é que a pessoa detecta se tem diabetes ou não, antes até de fazer esse exame, doutora? Bom, os sintomas mais comuns são sede excessiva, perda de peso, cansaço, aumento do apetite, aumento do volume urinário, a visão pode ficar embaçada, então, assim, mas ela também pode ser assintomática, tá? Então, esses sintomas que eu falei, normalmente são quando a pessoa está com a glicose muito alta. Agora, isso não quer dizer que uma pessoa possa, a pessoa pode não ter sintoma nenhum e mesmo assim ter diabetes, tá? Mas esses sintomas que eu falei são os mais importantes quando a gente fala de uma glicose muito alta. Agora, doutora, o diabetes, ele não afeta apenas, né? Os adultos, crianças também têm diabetes, né? Podem ter. Exato. Quando a gente fala em diabetes de criança, a gente está falando principalmente do tipo de diabetes tipo 1, tá? Essa diabetes, ela não está relacionada com obesidade, por exemplo. Então, é uma diabetes que a gente chama de autoimune, que às vezes a criança pode desenvolver com menos de um ano de idade. Então, essa diabetes é uma doença autoimune, que é o próprio organismo que produz anticorpo para desenvolver essa doença. Agora, também tem crianças hoje em dia com aumento de obesidade que estão desenvolvendo diabetes tipo 2, que a tipo 2 é a mais comum, que é aquela que é mais comum em adultos, que normalmente a gente consegue tratar só com remédio. A diabetes tipo 1 é o tipo que a gente precisa obrigatoriamente usar a insulina. Então, tem esses dois tipos principais. Tipo 1, que é esse que dá normalmente em crianças e adultos jovens, e o tipo 2, que dá mais em adultos e idosos. E é importante realizar o exame, mesmo porque até a medicação, a partir de você ter a receita, você consegue de forma gratuita em várias farmácias aqui da nossa cidade. É um convênio com o governo federal, inclusive, né, doutora? Agora, doutora, a pergunta, a senhora falou, o pessoal é bom fazer o teste lá, tirar, fazer o teste do sangue, né? Qual é o, como não sei qual é, como é que se faz a medição, é índice, como é, qual é que até, a partir de quanto você diz que tem diabetes, pode-se dizer que uma pessoa tem diabetes? Bom, em jejum, tá, sempre a gente pode começar fazendo aquele teste chamado HGT, que é aquele de ponta de dedo, que fura o dedinho e faz o exame, mas o ideal é fazer um exame de sangue mesmo, tá, que chama, uma glicose de jejum. Em jejum, a gente confirma o diabético quando a glicose está acima de 126, tá, Então, 126 seria o ponto de corte em jejum, ou acima de 200, mesmo tendo se alimentado. Então, o ideal para fazer o diagnóstico é o paciente ficar em jejum, pelo menos por 8 horas, coletar um exame de sangue, e nesse exame, a gente, se ele estiver acima de 126 por mais de duas vezes, a gente confirma que o paciente tem diabetes. A partir daí, os cuidados com a saúde devem ser, é, devem ser mais, uma maior tensão, né, doutora? Com certeza. Doutora Luciana Golin, endocrinologista, hoje aqui no Bote a Boca no Trombone, nos trazendo informações sobre esse dia que marca a conscientização do diabetes. Muito obrigado, doutora Luciana. Eu que agradeço, um bom dia.